Ok galera, a gente faz essa festa aqui, esse forrozão gostoso, o direto da mansão do forró, em Fortaleza, Ceará, auxiliado pela Sonsu Estúdios, ao vivo com Frank Aguiar, só alegria! Rony Alcedê Eu sou casado, mas sou homem 100%, o casamento não tirou nenhum pedaço, pra lhe provar que ainda estou inteiro, bem solteiro que não faço o que eu faço, casado também namora, casado também namora, casado é namorador, longe da sua senhora. Não vai pensar que o casado nada faz, e o rapaz é quem tem muita potência, fica sabendo tudo que o solteiro tem, o casado também tem, e com mais experiência, casado também namora, casado também namora, casado é namorador, longe da sua senhora. Eu sou casado com uma mulher muito bela, mas não é ela que eu levo pro forró, pra onde eu vou é com uma gatinha do lado, do berguloso é quem come no prato só, casado também namora, casado também namora, casado é namorador, longe da sua senhora. Casado também namora, casado também namora, casado é namorador, longe da sua senhora. Ei seu cabra safado! Vixe Maria, lá e vem a mulher! Que história é essa que casado também namora? Tá rara brincando mulher, só brincando. É, cuidado que casado também namora! O que? Vai te aquietar mulher, desse jeito eu vou tomar mais um. Seu garçom, traga mais um pra eu acabar de me desmantelar aqui. Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, me faça essa caridade, garça não quero demora. Trago uma bebida quente ou uma cerveja gelada, meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada. Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, me faça essa caridade, garça não quero demora. Trago uma bebida quente ou uma cerveja gelada, meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada. Quero uma mulher bonita que saiba dançar foló Que é pra nós não se atracar, que é pra eu não ficar só Ô garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Traga logo uma cachaça e me faça essa caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Eita negócio, vandanado, forró, cachaça e mulher Isso é com o Frank Aguiar mesmo, só alegria Forró, aqui só presta ser mãe, ser o dia Ser mãe, ser o dia, senão não tem valor Forró, aqui só presta ser mãe, ser o dia Ser mãe, ser o dia, senão não tem valor E amigo tocador, homem do triviano Que o bom dessa festança de manhã é o cochichado E amigo tocador, homem do triviano Que o bom dessa festança de manhã é o cochichado Cochicho no ouvido de quem ama Quem não quer, quem é que não gosta Quem não acha bom E é no choque do sereno que a gente gama E as meninas chamam Chote pra comer batom E é no choque do sereno que a gente gama E as meninas chamam Chote pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom E é no choque do sereno que a gente gama Só no miudinho, vai E arreba Isso é bom demais Ok galera, e a gente volta aqui com mais um grande show ao vivo com o Frank Aguiar Fazendo o volume 2 Dessa vez no Parque de Vaquejada Valeu Boi Em Fortaleza, Ceará É só alegria Rony é o CD Este é Moral Todo dia quando eu chego tarde em casa Minha mulher já vem com reclamação Vai dizendo que eu tenho outra na rua E que em casa não compro com obrigação Por quê? Porque tu já me enganou demais E lá em casa não quer mais saber de mim Faço o dia só frascando pelas ruas E quando chega logo deita pra dormir Já não aguento mais essa situação Eu vou sair para arranjar um outro alguém Que me queira e que me dê mais atenção E que levanta para matar meu tesão Ô mulher, você tá sendo justa Aqui em casa sempre te dei atenção Não é verdade o que tu está falando Sempre levanto no que eu te deixei na mão Tu não levanta, marido, não levanta Tu não levanta sempre me deixa na mão Tu não levanta, marido, não levanta Tu não levanta sempre me deixa na mão Tu não levanta, marido, não levanta Tu não levanta sempre me deixa na mão Tu não levanta, marido, não levanta Tu não levanta sempre me deixa na mão Ô mulher, como é que tu diz o negócio desse? Todo dia, cinco horas da manhã Já tô de pé pra fazer teu café E tu ainda diz que eu não levanto? Eu não quero que tu levante nada Como não, eu quero que tu leve o teu Tras coisas, eu descaro Que coisa é essa, mulher? Arroz com feijão todo dia em rua E mulher da gente é como galinha de granja A gente só come a força Mas não é isso que teu vizinho diz, seu safado O quê? Quando é dessa eu vou é dar uma voltinha, meu amigo Fui! Au! Você anda falando pra todo mundo Que eu sou um raço e não ligo mais pra nada Que eu só penso em maquejado e em forró Saio de noite, só chego de madrugada Meu amor, por favor, você me entende Se for defeito, Deus me fez assim Porque se ele inventou coisa melhor Tenho certeza que ele escondeu de mim Porque se ele inventou coisa melhor Tenho certeza que ele escondeu de mim Eu sei que é errado a gente dar uma saída E por favor, você voltou no outro dia Eu sei que é errado a gente dar uma saída E por favor, essa volta no outro dia Você me trata como se fosse objeto Só pensa em mim como se fosse minha mulher Fica com raiva e diz da boca pra fora Por mim você pode fazer o que quiser Se te amar for defeito meu amor, peço desculpa eu te amo mesmo assim Se o destino separar eu de você, eu vou morrer numa tristeza sem fim Se o destino separar eu de você, eu vou morrer numa tristeza sem fim Eu sei que é, nada a gente dá uma saída E pro favor isso eu vou dar no outro dia Eu sei que é, nada a gente dá uma saída E pro favor isso eu vou dar no outro dia Eu sei que é, nada a gente dá uma saída E pro favor isso eu vou dar no outro dia Eu sei que é errado, a gente dá uma saída E pro voar essa volta no outro dia É meu compadre, com esse negócio de saídinha A condenada me traiu mesmo, meu irmão Sabe como? Assim ó Ela me traiu, usando o resto das camisinhas Que eu deixei da última vez que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo, ainda no seu corpo A outro cara, ela sempre errou Ela me traiu, usando o resto das camisinhas Que eu deixei da última vez que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo, ainda no seu corpo A outro cara, ela sempre errou Não quis nem saber, o que me dizer tão depressa esquecer Dando a outro prazeres no corpo, o que eu pensava é meu E quando na cama, a gente se amando Ela me falou, te quero, sou tua, me pede, meu bem Fingia prazer pra ganhar meu amor E quando na cama, a gente se amando Ela me falou, ela me falou, te quero, sou tua, me pede, meu bem Fingia prazer pra ganhar meu amor Fingia prazer pra ganhar meu amor Mas fingia prazer pra ganhar meu amor Fingia prazer pra ganhar meu amor Simba, simba Fingia prazer pra ganhar meu amor Rony é o CD, este é moral Vem nessa porra, vem nessa porra Vem agarradinho até descer o suor Vem nessa porra, vem nessa porra Vem agarradinho até descer o suor Vem em meu amor, pra ajudar de mim Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Vem em meu amor, pra ajudar de mim Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Fala, gatinha Só se for agarradinho Para sentir o teu calor Eu quero o teu carinho Quero um pouquinho de amor Eu tô te esperando amor, vem vem de praça, vem me amar A safona está tocando, convidando a gente pra dançar Vem dançar forró, vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Todo dia saio cedo pro trabalho Chega o tarde e você finge que não vê Tiro a roupa pra chamar sua atenção Coração vai lhe querendo ter você Toma um banho, me perfumo totalmente De repente deixa a toalha cair Joga o charme pra ver sua reação Mas perdão, você não tá nem aí Joga o charme pra ver sua reação Mas perdão, você não tá nem aí Não dá mais pra aguentar Preciso molhar a plantar Tu com esse bucho d'água Quanto tempo não levantar Tô querendo aquilo agora Será que só lá na rua Bucho d'água me perdoe Mas acho que a culpa foi Toda sua, toda sua Ô mula, você não fala isso Deixa esse repulisse e vamos se deitar Quem sabe hoje eu não consiga Não é eu, é a barriga que não quer deixar Naquele dia quase consegui Demorou, mas desisti porque o bucho dói Eu lhe beijei, lhe pedi para mexer E lá em mim você Ê Frank Aguiar Já mexi de todo jeito Mas não vi resultar Faz isso não, mexe mais Vai, vai, vai Só se for com o zói Só se for com o zói Mexer com você em cima Só se for com o zói Só se for com o zói Só se for com o zói Mexer com você em cima Só se for com o zói Só se for com o zói Só se for com o zói Mexer com você em cima Só se for com o zói Só se for com o zói Só se for com o zói Mexer com você em cima Só se for com o zói Aí pra galera do Piauí, terra do Frank Aguiar Que está aqui também com a gente na mansão do forró Direto de Fortaleza pro Brasil e pro mundo Ao vivo Pensa no cabal desmandado Que gosta de vaquejada, de forró, de camarada Pensa no cabal namorador E se quiser ser meu amor, vinha de jeito que vier Pensa no cabal desmandado Que gosta de vaquejada, de forró, de camarada Pensa no cabal namorador E se quiser ser meu amor, vinha de jeito que vier Pensa no cabal apaixonado Que ama a vida do gado, que gosta de funeré Pensa que o mundo tá girando E o forró pra caguiar é o choro da mulher Pensa no zangas de valente Que achou o que manda a gente me abraça com o chacaré Mordo na cabeça da lacranha Só peço, não me atrapalha Sou do jeito que vier Isso é bom demais Só mexendo, vai Tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico Essa vai especialmente pra quem tá apaixonado Um batismo total no forró com Frank L.A. Ao vivo, galera! Rony L.C.P. Este é moral De repente você vem dizer que vai embora Eu fico triste por não saber como enfrentar Essa barra de ficar sozinho Sem você, meu amor, sem carinho Minha vida, meu mundo é você Então fica comigo Eu não consigo ficar um seguro sem você, meu bem E dividir esse amor que é meu Com mais ninguém Você é o meu mel, é meu mundo Não vou te perder nem por um segundo Com você é que eu fico feliz, meu tesão de mulher Ficar contigo É como fosse renascer É como fosse uma viagem pelo infinito Vendo o sol nascer Ficar contigo É como o sonho de verão Acordar ao canto dos pássaros Ouvindo uma canção ao som de um violão Mais uma só pra curtir Ao vivo com Frank L.A. O pãozinho dos teclados Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Se lembra coração Se lembra Que eu Não sei viver sem você Não sei como pode viver Viver sem mim Ah, se eu fosse você Não me deixava sofrer Sofrer assim Antes de você Antes de você me tirar Da cabeça me tire para dançar Antes de você me deixar Me deixar mesmo seu poder me abraçar Pra falar de amor Nesse forró Nesse forró A gente juntinho Do pé ao gogó Pra falar de amor Nesse forró A gente juntinho Do pé ao gogó Nesse forró Pra falar de amor A gente juntinho Do pé ao gogó Pra falar de amor Pro pé ao gogó Nesse forró A gente juntinho Do pé ao gogó Rony é o CD, este é moral Em teus lençóis, passagem guerreira suicida Emano banhados de luar, dentadura branca de salina Dorme na rejeira, me surra, com seu falso jeito de menina Ela chega como fã de ossicena, filha do sol, adora iracema Abelhinha principal da colmeia do amor O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom Os desmandamentos do amor, para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os desmandamentos do amor, para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar vem dentro do órgão dela E com o jeitinho lhe tira e para dançar Dança macio pra ela se aconchegar Segundo papo de derrubar a viada Suavemente vai pegando em sua mão O terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela, sente ciúmes O quarto é brincar no escurinho Ser o lobo mau e ela chapãozinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora no sexto mandamento Ela não vai lhe esquecer um só momento Repita a dose e se sentir que ela gostou Na hora H lhe chamei de meu amor Sétimo toque, ele fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento, diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar no décimo Deixe ela esperar Depois desses dez mandamentos Não tem pra ninguém não A menina cai no par Mas eu quero falar de outra menina Como é quente o beijo dessa menina É igualzinho ao calor de Teresina Como é quente o beijo dessa menina É igualzinho ao calor de Teresina Quanto mais beijo dá vontade de beijar Teresina esse calor vai me matar Quanto mais beijo dá vontade de beijar Teresina esse calor vai me matar Me matar de saudade dessa menina O que que eu faço? Viajar é minha sina Mas a distância se mete pelo olhar Teresina esse calor vai me matar Teresina esse calor vai me matar Essa foi uma homenagem à minha capital Teresina no Piauí Galera também de Itainópolis, minha cidade Aquele beijo É só alegria Ao vivo com o Frega Guiá Direto aqui do Valeu Boi Rony é o CD Este é a moral Feita a tamaxé com todos nós Jóia afinou coisa parecida Quem tenta dormir em teus lençóis Passa de guerreira suicida Ébano banhados de luar Dentadura branca de salina Dorme na brejeira me surrar Com seu falso jeito de menina Ela chega como fã de ossicena Filha do som, adora iracema Abelhinha principal da colmeia Filha do amor O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom Os desmandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os desmandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar vem dentro do arra dela E com o jeitinho de tiri para dançar Dança em macio pra ela se aconchegar Segundo papo de derrubar a via Suavemente vai pegando em sua mão Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sente ciúmes O quarto é brincar no escurinho Ser um lobo mau e ela chapãozinho O quinto tem que saber safadinho Presta atenção agora no sexto mandamento Ela não vai lhe esquecer um só momento Repita a dose e se sente que ela gostou Na hora H lhe chame de meu amor Sétimo toque ela lhe fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar no décimo Deixe ela esperar Depois desses dez mandamentos Não tem pra ninguém não A menina cai no papo Mas eu quero falar de outra menina Como é quente o beijo dessa menina É igualzinho ao calor de Teresina Como é quente o beijo dessa menina É igualzinho ao calor de Teresina Quanto mais beijo dá vontade de beijar Teresina esse calor vai me matar Quanto mais beijo dá vontade de beijar Teresina esse calor vai me matar Me matar de saudade dessa menina O que que eu faço viajar é minha sina Mas a distância se mete pelo olhar Teresina esse calor vai me matar Mas a distância se mete pelo olhar Teresina esse calor vai me matar Essa foi uma homenagem à minha capital Teresina no Piauí Galera também de Itainópolis, minha cidade Aquele beijo É só alegria Ao vivo com o Frank Aguiar Direto aqui do Valeu Boi Bada, 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 bada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto